Boa tarde gente, tudo bem com vocês que visitam meu canal de frutas do cerrado? Quem está chegando agora gente, se inscreva no canal, que é um canal de conservação ao meio ambiente que é as frutas que nós temos no nosso cerrado, se inscreva, dá um like, compartilha, mostra para os seus amigos às vezes algumas frutas também que vocês conhecem, vocês podem citar, dar opinião, se ela é gostosa, se é ruim e tal e hoje estou aqui numa parte do cerrado aqui, que é até uma beira de uma estrada, mas encontrei de novo aqui uma matéria que eu até apresentei ela, mas quero apresentar ela direitinho para vocês, que aí eu vou mostrar o detalhe da fruta direitinho da flor dela também, que é essa aqui, que é o Muricy de Ema beleza, vou deixar o nome da descrição do, deixar o nome científico da descrição do vídeo lá vocês dêem uma olhada direitinho, na espécie, que é a flor dela beleza, a flor dela é muito bonita muito linda, muito linda, que está meio empoeirada aqui porque jogaram e eu vou pegar a fruta aqui, que tem uma madura aqui, gente, olha aqui está uma madura, de pé, que coisa mais linda não é isso, gente? coisa linda tem que uns dias, gente como lá embaixo que eu apresentei talvez não tenha aqui essa essa planta aqui mais porque aqui está na beira de uma estrada aqui, sempre usam a manutenção nas estradas e às vezes para lá tem um eucalipto, está vendo aqui plantaram de eucalipto, então não tem sem chance e lá de cá até que pode ter e lá de cá é uma área que está até conservada ainda bastante, que é um cerrado vou entrar lá daqui a pouquinho, mostrar para vocês um pouquinho dessa parte do cerrado está até bem conservadinho mas vai saber até quando, né, gente? mas quem comprar também que reserva um pedaço bom dessa natureza linda que nós temos e é isso vou colher ela aqui pôr ela na mão para mostrar para vocês aqui o tamanho dela opa, tem uma outra aqui, gente vou pegar ela também essa aqui, olha olha aqui, olha madurinha uma fruta comestível, tá? uma fruta comestível aqui, olha ela na minha mão olha o tamanho isso aí daqui dá para ver direitinho o tamanho dentro da mão é bem maior do que as outras em comparação a minha unha quer ver? aqui, olha tá vendo? em comparação com a minha unha ela tem um murici bem maior é uma fruta comestível vou aperto um pouco normal do murici mesmo tá vendo? e esse aqui está um pouco ainda, gente meio que de vez ainda está amarelo, mas acho que tem que amadurecer mais ainda ele tem que ser bem madurinho para mostrar para vocês que é uma fruta comestível dá para comer também plantar levar essa semente vou mostrar para vocês então o detalhe da da área aqui do do cerrado aqui do outro lado aqui lá de lá é só eucalipre como eu disse para vocês tá vendo? vou caminhar a mão um pouquinho aqui na beira aqui está mais o mato ele está maior aqui está até bem preservado ainda, gente é isso aí no mais mesmo muito obrigado vocês que tenham paciência de assistir meu vídeo muito obrigado mesmo, gente até a próxima fiquem com Deus e tchau, gente